E aí pessoal do Dragão na Era, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Neste vídeo eu vou falar 5 games que na minha opinião vale muito a pena você jogar em 2023, então fique esperto, olha essa lista aí, então bora lá! Vamos lá galera, essa lista eu fiz para as pessoas que querem comprar um game, que você usa bastante tempo, que você gastou um dinheiro, porque para quem sabe os games no Brasil é muito caro, então qual o game que você usufruiria de uma maneira completa? Então eu acho que essa lista é bom para você que está acontecendo em 2023 aí, e aí queira jogar um bom game, que você fala, ah Drago eu quero jogar um game que eu consiga jogar várias horas, que eu consiga fazer um replay muito bom, consiga fazer muitas coisas no game que vale o dinheiro, não aquele game que a gente compra e daqui um dia ou 24 horas você já finalizou ele, já tem tudo, já acabou tudo e aí já era, um exemplo disso é o Spider-Man, né? Spider-Man é um jogo muito legal, mas você finaliza ele, até platina ele muito rápido, então bora lá para a minha lista, eu vou deixar a lista dos games que eu acho mais interessantes, dos menos interessantes, que foram os mais interessantes, então o último eu acho que vale muito a pena, então fica até o final para vocês verem qual é o último game, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha aqui, isso ajuda demais aqui no meu trabalho no YouTube, então bora lá! Vamos começar já com o que foi considerado o melhor game do ano de 2022, um RPG que vem da família do Dark Souls, então é muito difícil, já sabe que é um game complicado, se você não gosta da franquia Dark Souls, ou a franquia Bloodborne, ou qualquer outro game que seja muito difícil, como Nioh, então o Ring é um jogo, o Ring é um jogo que você tem que passar longe, mas se você gosta desse estilo, é um jogo muito bom, a visual dele é muito bom, a gameplay dele é muito boa, melhorando muito os estilos que a gente tem assim igual, como o Dark Souls 3, ou até mesmo Bloodborne, que são da mesma categoria, assim mais ou menos, e ele é um jogo que o que te envolve é muito interessante isso, mesmo sendo difícil, qual é a questão do jogo difícil, a gente fala do Dark Souls, né, e a família Dark Souls, que é assim, você derrota o cara, você sente o prazer daquilo, porque foi difícil você derrotar ele, foi complicado você ir, então é muito complicado, pra quem viu o início da minha série do Dark Souls 3, aqui no canal, cara, cada vitória era uma festa, porque é muito legal mesmo, e o jogo é muito comprido, tem um esquema de replay, né, que eu falo que você tem que jogar novamente, e não fica enjoativo, né, porque você vai jogar novamente, e fica um jogo muito legal, é um jogo muito bom, ainda fico com as minhas dúvidas, assim, se ele merecia ser o melhor jogo do ano, mas ele ganhou, merecidamente, é um jogo bom, então vale muito a pena você comprar ele, e vale a pena também, porque tem várias promoções aí rolando também dele, fique esperto, se você é do Playstation, ou até mesmo do Xbox, e principalmente no PC, tem várias promoções dele aí rolando na Steam. Como deixar o God fora dessa lista, mesmo o God recebendo algumas críticas, que ao meu ver é meio injustas, o game é muito divertido, comparado com o 2018, é um game muito mais amplo, não é, o 2018 é um game muito mais fechadinho, era o começo do RPG no God, e é um, e tem muito mais coisa pra fazer também, no 2018, tinha poucas coisas pra fazer, poucas assim, é, pra gente que joga bastante, tinha poucas coisas, e o modo replay dele é um modo muito bom, e ele ainda te dá uma vontade de jogar de novo algumas fases, como vocês podem ver aí no detonado, que tá sendo feito no canal, cara, a playlist está na descrição, então vê lá, que o detonado tá bem legal, tá bem divertido, e tem várias coisas bem legais aí, que eu tô vendo no game. Outro ponto do God, o Ragnarok, ele merece, é, também, uma análise mais completa aqui no canal, então vamos fazer uma análise completa dele, só que, tirando tudo isso, todas as questões que o pessoal falou, criticou, é um bom game, vale a pena, diferente do 2018, que eu falei que valia mais a pena você pegar emprestado, ele vale a pena você comprar, porque tem tanta coisa pra você fazer, que talvez você demoraria um pouquinho pra devolver pro seu amigo. Mesmo a série Far Cry, dá uma impressão de CTRL C, CTRL V, do 4 ao 6, eu achei o Far Cry 6 muito divertido, e com várias tarefas, muito legais, né, é, agora, se você me fala, brava, você prefere o Far Cry 6 ou o 3, aí é certeza absoluta que eu gosto do 3, porque o 3 trouxe, é, uma revolução, assim, a série Far Cry, teve um grande vilão, é, tem, eu tenho um vídeo aqui no canal, antigo, antigo mesmo, do Far Cry 3, que ainda ganha muitas views, que eu acho muito interessante, porque o Far Cry 3 foi o marco, e é o marco até hoje, o Far Cry 4 tentou fazer a mesma coisa, o Far Cry 5 tentou fazer a mesma coisa, e o Far Cry 6 também tentou fazer a mesma coisa, mas eu achei o Far Cry 6 um pouco mais interessante, o Far Cry 5 eu já achei legal, mas o 6 foi bem interessante, eu gostei bastante, com as armas, as gambiarras que teve, os personagens são muito legais, os mascotes que teve também, que eu achei muito interessante, uma gameplay muito rica, e como sempre, a Ubisoft faz um cenário muito bonito, e uma gameplay muito legal, com a parte de direção, de tiro, de fazer novas armas, e de ser bastante criativo, eu acho que o Far Cry 6 um ótimo, é, game, eu acho um game muito bom mesmo, assim, o que ele propõe te entregar, ele te entrega, e você vai passar bastante horas jogando nele, tenho certeza disso, se você gosta do estilo também, né? Ah, foi que Assassin's Creed é a que é o mais curto, vocês podem perceber que aqui no canal tem muito vídeo de Assassin's Creed, principalmente de Van Hala, que é um game mega, mega longo, é super longo, ele e o Watson estavam batendo a briga ali, mas depois das DLCs, o Van Hala foi campeão, o Van Hala é o jogo mais comprido da série Assassin's Creed, e eu achei que é um jogo muito divertido, ele é muito divertido, tirando todas as questões que a gente tem, é, sobre Assassin's Creed, o game é muito bom, é um ótimo game de RPG, isso vocês não podem questionar, é, ele tem uma história legal, ele tem uma gameplay legal, ele tem várias DLCs, né, gratuitas e pagas, é, tem aqui no canal também uma análise, mas eu vou fazer uma análise complementar, falando das DLCs, que teve o último capítulo, que foi interessante, eu esperava mais, esperava mais, mas é pra outro vídeo, é, e o game é um game muito bom, é um game que vocês vão se divertir bastante, é muito divertido, na verdade aqui nessa categoria eu queria colocar o Watson também, ou o Origins, que são três games, dos três games, o Origins, o Watson e o Valhalla, são três games muito bons, mas o Valhalla como tá mais recente, tá tendo mais promoções, e tá mais fresco na mente das pessoas, é, eu coloquei ele nessa lista, mas qualquer um deles valeria muito a pena, até mesmo que o War já estava em promoção um tempo atrás, mas o Valhalla, você consegue jogar muito tempo, é muito tempo de game, e se você pegar as DLCs, é muito tempo, é muito tempo, até mesmo que eu tava, tinha criado um canal secundário pra colocar as gameplays e tudo, tive que parar, não dei conta de mexer nesse canal, e eu tenho um outro canal, que é um outro canal de tecnologia que eu tenho, que eu tô querendo investir nele, e aí eu não dei o tempo pra ficar com três canais, muita coisa pra mim, não dá, é trabalho, família, e não tem como gerenciar isso, mas é um jogo muito interessante, até mesmo que eu não consegui finalizar lá, mas galera, não se preocupe que eu vou fazer o limpa-mapo, porque muita gente ainda vai jogar Valhalla, é um jogo que vai ainda ser muito jogado, e eu falo isso por quê? Porque o War já está sendo muito jogado, ainda, o Odyssey ainda está sendo muito jogado, tem pessoas que ainda jogam o Odyssey, então Valhalla ainda vai ter muito, eu acho que o pessoal tava esperando terminar mesmo, terminou tudo, Valhalla, provavelmente não vai ter mais nada, porque já teve o crossover do Mirage, já teve o final, rápido o final, então, teve muitas coisas, que já finalizaram no Valhalla, e vale muito a pena, é esse game, você jogar esse game, é um jogo muito divertido, e vale muito a pena, mas, e você? Qual o jogo da sua lista que você mais gosta? Lembrando que não, acabou o vídeo, que o próximo eu tenho certeza, que a grande maioria vai falar, puta, Dragon, esse game é top demais, é um game que vale muito a pena, é um game que, cara, foi campeão da sua época, e até hoje, é referência para muitos games, então, vamos lá para o último, e não esquece de deixar a sua lista também, nos comentários. Não tem como não falar de The Witcher 3, na minha opinião, o melhor jogo de RPG lançado até hoje, eu me arrisco a falar isso, que é o jogo mais top de RPG lançado até hoje, para você ter uma ideia, ele tem sete anos de vida já, galera, ele tem sete anos de vida, e ele ainda é um dos grandes games, e ainda mais que ele foi relançado para o Playstation 5, e para a nova geração, com novas coisas, novas missões, coisas novas e tudo, eu não tenho a oportunidade de jogar um novo, eu tenho um antigo, eu não tenho a oportunidade, porque eu não tenho a nova geração, meu PC também não aguenta o The Witcher, então, mas é um game muito bom, é muito bom, e para vocês verem como é tão bom, as pessoas usam ele como referência, quem não lembra, no God, que foi falado que ele seria similar ao The Witcher 3, com tantas coisas que tem para fazer, tantas pessoas falaram também do Valhalla, falaram, tem tantas coisas para fazer, igual o The Witcher 3, que é coisa relevante, o The Witcher 3, é um jogo, galera, completo, na minha opinião, é um jogo completo, porque a Site Quest deles, a DLC deles, é tudo complementar, não é aquela DLC cagada, sabe, tem uns games, galera, não tem nessa lista, mas, tem uns games que jogam umas DLCs cagada, aquelas DLCs que você fala, puta, mano, para que essa DLC, e o The Witcher 3, não, a gente entrega tudo, é um jogo muito legal, é um jogo que dá vontade para você rejogar, porque tem vários finais, tem escolhas críticas, cara, deu uma missão que isso me marcou, uma missão de vampiro, que eu tinha que achar um assassino, que estava tirando umas cartas, tinha um vampiro superior, e eu, na emoção, tinha um cara que ele era muito sacana, eu falei, mano, é esse cara, ele tortura as pessoas, vou matar ele, mata ele, e aí, no final, eu descubro que era o cara que estava me ajudando, que era meu parça, né, que era, que fazia a autópsia dos mortos, eu espero que não seja spoiler isso para vocês, então, um jogo muito legal, para vocês verem a referência disso, a grandeza disso, o único jogo, top, que bate mais ou menos diferente com o The Witcher 3, mas sendo outra categoria, é o GTA, o GTA está há 9 anos no mercado, o GTA V, e até hoje, é relançado, eu acho que é preguiça, o relançamento do GTA V, mas o The Witcher, é muito bom, eu acho muito complicado, galera, muito complicado, se vier o The Witcher 4, ele ser melhor, eu acho, na minha sincera opinião, porque nenhum game, dessa lista de RPG, bate o The Witcher, na minha opinião, porque é um jogo completo, se você quiser jogar no hard, ele vai ser hard mesmo, se você que está procurando armaduras, armaduras, ele tem variedade de armaduras, variedade de armas, variedade de magia, variedade de monstros, variedade de missões, sides, as principais, tem coisas muito reflexivas no game, então o game é muito bom, é muito bom, e ainda mais que tem várias promoções, o meu mesmo, eu comprei por 65 reais, na época, faz o que? 3 anos, acho que faz 3 anos que eu comprei, o The Witcher, 3, 4 anos, faz um tempo que eu já comprei, na verdade, e é muito divertido, para vocês verem, eu peguei o The Witcher, emprestado de um amigo, e aí eu fui jogando o The Witcher, e eu falei, cara, não tem como eu ficar com o seu game, o jogo é muito comprido, não tem como eu finalizar ele, e aí eu entreguei o game para o meu amigo, e aí eu comprei depois a versão do ano, e aí, infelizmente, eu perdi todo o meu save, porque são games diferentes, a versão do ano, e a versão base, eles são games diferentes, os saves não se conversam, e eu pensei que os saves se conversavam, mas nada que complicou muito não, e eu joguei de novo, eu arrumei alguns erros, mas está tudo certo, então, o The Witcher 3, é o melhor game dessa lista, que se você quiser, é bem legal, dando uma review, assim ó, com questão, de todos os games que tem aqui, cada um com seu estilo, se você gostar de Valhalla, compra Valhalla, se você gostar de Assassin's Creed, se você gostar do God, você que tem o Playstation, vale muito a pena, que é um jogo atual, e se é um jogo atual, é um jogo muito caro, não sei se vale a pena você comprar agora, mas seria um bom investimento, eu posso chamar de investimento, não sei se eu posso chamar de investimento, porque o dinheiro não volta para a gente, só volta a diversão, mas o dinheiro não volta, então escolha o seu game, joga, seja feliz, e eu vejo vocês no próximo vídeo, galera, fui!